Fala, Vado, dois lances que aconteceram recentemente, um na Copa Atleta lá em São Paulo e outro agora no torneio hoje. A Copa Caporã de futebol. Aconteceu o mesmo lance, um foi lá na Copa Atleta, os atletas de Itatá, o juiz apitou, a bola estava no morro, o juiz apitou para iniciar o jogo. E aí o que aconteceu? O atleta, depois que apita, ele não pode pegar na bola. Ele pegou a bola com a mão e nisso que ele pegou a bola com a mão, o árbitro, o chorão, nosso amigo chorão, né, deu ponto para a equipe adversária. Isso aí fez corretíssimo, fez com que Itatá entrou na quadra reclamando, né, que não era ponto, não estava na regra e aí mostraram que tem essa regra. Depois que o juiz apita, a bola está no morro. Depois que o juiz apita, ele não pode mais tocar na bola, tem cinco segundos para bater o saque. Cinco segundos. Claro que tem gente que usa até mais, mas isso aí é um método, um método, um método provável. Se a bola cair do morro, ele vai pedir ao árbitro, ele vai ter que pedir, fazer a mão para o árbitro, pedir para parar para pegar a bola com a mão e colocar de volta no mesmo lugar. Essa é a jogada. Isso aconteceu agora, pô, segunda-feira em Caporã, e aí o atleta pegou a bola, botou no saque, eu apitei. Só que tem muito atleta, o que é que faz para falar com o parceiro? Pega a bola com a mão, bota aqui na rocha para o outro parceiro não ver, fazer leitura labial. E aí, é regular, depois que eu apitei, foi ponto. Caracteriza o ponto. Caracteriza o ponto. Houve aquela controvérsia dos atletas que não sabiam do ponto. Da regra, né? E aí nós vamos fazer uma simulação, certo? Eu vou estar apitando uma jogada aqui, e o atleta vai fazer o mesmo lance. Primeiramente, vou ver se a bola vai cair, ele vai pedir, e no segundo ele vai pegar com a mão. E aí eu vou dar o ponto para o duplo adversário. Ok, sure.